No dia 31 de outubro de 1990, no estádio San Siro, o Brasil e o resto do mundo se enfrentavam num jogo festivo em comemoração dos 50 anos de Pelé. No dia 31 de outubro de 1990, no estádio San Siro, o Brasil e o resto do mundo se enfrentavam num jogo festivo em comemoração dos 50 anos. No dia 31 de outubro de 1990, no estádio San Siro, o Brasil e o resto do mundo se enfrentavam num jogo festivo em comemoração dos 50 anos. No dia 31 de outubro de 1990, no estádio San Siro, o Brasil e o resto do mundo se enfrentavam num jogo festivo em comemoração dos 50 anos de Pelé. Pelé impressionava a todos. Pelé são os 11 de outubro de 1990, no estádio San Siro, o Brasil e 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 o Brasil. Tchau, tchau. Aos 42 minutos do primeiro tempo, Pelé foi substituído e saiu muito aplaudido por todos no estádio. E aí, pessoal! Vocês curtiram esse vídeo? Se curtiram, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe aí com seus amigos e até o próximo vídeo!